Olha galera, o que encontramos? Uma placa dizendo Advertência Comer Spongebob e Advertência Comer Sonic, cara. Cuidado, essa criatura foi vista aqui recentemente. O que? Aqui no lago? Gente, dá uma olhada nisso. Atrás de nós está o lago e é lá que eles estão. Ou o que? Não pode ser verdade, cara. Placa Comer Sonic e Spongebob. Spongebob como comedor de lago? Cara, vamos descer. Flexi, cara, não estou vendo nada. Não tem nada aqui. No lago não tem Shin comedor, nem Spongebob comedor. Vocês estão vendo aqui? Spongebob mais comedor de lago é Spongebob comedor. E aqui de Sonic mais comedor de lago é Sonic comedor. Isso significa que atrás de nós, neste lago, estão Shin Sonic comedor e Shin Spongebob comedor. Não posso acreditar que ambos estão realmente neste lago. Aqui dá um like pesado, Flexi. Sempre temos nosso drone aqui e hoje vamos lançar com vocês. Monitorar drone. Bonito e ensolarado e bem esportivo. Você quer dizer esse drone que compramos novo especialmente para este vídeo? Exatamente esse drone. Ainda está na embalagem original e vamos lançá-lo agora. Especialmente para este vídeo, compramos um novo drone e vamos desembrulhar com vocês. Olhem só, estamos tirando o plástico super novo, cara. Flexi, não. O novo drone está aqui dentro. Meu Deus, podemos voar com este drone. Primeiro deixe um like pesado. Se inscreva neste canal porque conseguimos este drone. E agora vamos lançá-lo juntos. Dá uma olhada. Pessoal, deixem um like extra por termos comprado um novo drone para este vídeo para que possamos filmar Shin Ita e Spongebob Ita. Vocês estão vendo, ainda está com plástico de proteção e estamos tirando tudinho agora. Cautelosamente com vocês para que possamos voar com segurança. Vamos lá e só falta a bateria e então podemos lançar o drone. Vamos lá. O drone está pronto para voar e agora estamos procurando Shin Spongebob e Sonic Ita com o drone, cara. Não vamos perder tempo. Vamos lá. O drone está decolando. 3, 2, 1, com certeza. Estou curioso para ver se vamos encontrar Sonic Ita e Spongebob Ita neste lago, cara. Também estou curioso, mas a placa dizia que deveria estar exatamente neste lago. Vocês sabem, Spongebob Ita vive debaixo d'água, então temos uma boa chance de encontrar Spongebob Ita aqui. Na verdade faz sentido, porque Spongebob fica lá no fundo do mar, perto do abacaxi onde vive. E vocês estão vendo, o lago é muito, muito grande, amigo. É extremamente vasto, mas onde poderiam estar os dois, cara? Se vocês notarem algo, deixem um like definitivamente e comentem aqui, pessoal. Vocês viram? Na placa estava escrito em letras grandes, advertência. Advertência. Por quê? Porque Shin Ita... Spongebob Ita, supostamente, deveriam estar aqui neste lago. Foi um pouco mais alto para ter uma visão melhor do lago. Quem sabe podemos ver alguém na superfície ou nadando. Ou era só brincadeira por causa do navio. Uau, isso é o Spongebob Ita, encontramos o Spongebob Ita. Shin Ita, conhecido também como Sonic Ita, que coisa doida. Eu falei que pensei que o aviso era brincadeira, mas não, o aviso está certo. Já encontramos a primeira parte. Shin Ita, claro que faz sentido. Ninguém coloca um aviso por diversão, claro que não. E achamos o Shin Ita. Cara, espera aí, se há um Shin Ita, então com certeza vamos encontrar o Spongebob Ita. Tem que ser. O aviso era sobre o Shin Ita e Shin Ita. O Spongebob Ita deve estar neste lago. Cuidado, cara. Eles foram encontrados por aqui e que coincidência encontrá-los agora. É incrível, não é? Exatamente. Então continue voando, Cameron. Precisamos manter o drone no ar. Encontramos o Shin Ita. Onde está ou onde se esconde o Spongebob Ita? Vocês estão vendo, Flex? Se você está vendo, eu voei bem alto para termos uma visão melhor. Mais alto ainda, mais visão. Talvez assim tenhamos uma chance melhor. Claro, com o drone talvez possamos filmar todo o lago. Não vejo nada aqui. A superfície da água nem se move. Está completamente parada. Pelo contrário, as árvores lançam uma sombra enorme. A gente só consegue ver metade, então precisamos voar mais perto. Veja, estou voando naquela parte escura. Aqui está tão escuro. Parece uma enseada. Vocês estão vendo? Acho que a gente deveria sobrevoar toda a orla. Você entende o que quero dizer, não é? Exatamente. Apesar de estarmos sobrevoando tudo às três da tarde, é claro. Está tão escuro. Oh, meu Deus, sim. Achamos ele. Spongebob, vocês estão vendo ele vivo e ativo, pessoal. Tá... Para onde ele foi, cara? Para onde ele foi? Droga! Pessoal, se eu olhar para a câmera agora, vocês vão ver para onde ele foi. Mas encontramos os dois agora. Encontramos os dois no lago. Teen Eater e Spongebob. Pessoal, vamos ficar tranquilos. Encontramos os dois. Com certeza. Vamos ficar por aqui, certo? Vamos continuar no lago. Claro! Vamos sobrevoar toda a margem. Sim, vamos cobrir o lago inteiro. Parte por parte, porque encontramos os dois agora. Eles devem estar por aí. Veja, muito assustador, cara. Tem um banco no meio da floresta. Dá para imaginar. Lá posso chegar a pé. Ninguém está sentado lá. Isso é o mais importante. Não havia ninguém lá. Pelo contrário, não há absolutamente ninguém no lago. Olhem a superfície da água. Reflete como um espelho. De tão lisa que está, reflete tudo. Onde está o cima, o baixo? Estamos de cabeça para baixo? Nem sei. O drone nem voltou ainda. Intenso. Onde está o drone? Reflete o drone. Não, não o vemos agora. Mas olha as árvores. Como em Inception, galera. É realmente incrível. Mas, galera, encontramos o SpongeBob Eater e o Shin Eater no lago. Eles têm que estar por aí. Não podem se esconder. Por quê? Porque eles têm um drone e sobrevoam o lago todo, parte por parte. Achei que algo estava se movendo. Mas são três pintinhos fofinhos. Mas não é SpongeBob Eater e nem Sonic Eater. Então não tiramos o drone novamente para mostrar isso. Para filmar isso, queremos pegar os dois monstros. Vocês viram no começo, pessoal? Não nos avisaram à toa sobre o vídeo. Olhem, aqui está o aviso que vimos agora. Bob Esponja e Devorador do Mar juntos. Devorador do Bob Esponja? Eu nem sabia que isso existia. Cara, olha, tem realmente galhos na água. Umas plantas, como se eles se alimentassem disso. Mas onde eles se esconderam? Encontramos os dois agora há pouco. Eles devem estar em algum lugar. Você acha que estão lá? Tinha alguma coisa na água? Não tinha? Volta um pouco, pessoal. Não sei, cara. A água fez umas ondas. Deve estar em algum lugar. Viu as ondas, pessoal? Vou subir mais alto com o drone. Se vocês viram algo, deixem um like. Deve haver algo aí. Uau! Essas sombras, como se estivessem debaixo d'água. Debaixo das sombras. Talvez mergulharam quando ouviram ou viram o nosso drone. Para os outros lagos? Para outro lago pode ser, sim. Ei, pessoal. Vamos voar até outro lago. Talvez tenhamos mais sorte lá. Ficamos muito tempo neste lago e não encontramos mais nada. Eles devem ter nadado para algum lugar. Pessoal, vou desligar o vídeo até o fim. Estamos indo com vocês para o próximo lago e já podem ver aqui. Quase do mesmo tamanho do lago onde estávamos antes. Poderíamos ter boas chances de encontrá-los. Os dois devem ser Shin Bob Esponja Eater e Shin Sonic Eater. Ou Bob Esponja Eater e... Shin Eater, Shin Eater. Isso é interessante. Shin Eater, incrível. A família toda é Shin Eater. Todos vêm do Devorador do Mar. Bob Esponja, Shin Sonic, Shin Eater e Bob Esponja Eater. Cara, pessoal, podemos descobrir muitos personagens hoje junto com vocês. Então fiquem ligados e deixem um like. Estamos agora em... Uau! Uau! São os dois. Os dois. Você estava certo, Cameron. Cara, os dois. Bob Esponja Eater e Shin Eater. Incrível. Você tem razão. Eles nadaram de um lago para o outro. Isso é incrível, pessoal. E vocês estão vendo ao vivo com a gente. O lago não estava tão longe do outro e pudemos facilmente voar com o drone. Iiii... Olha de novo. Galhos na água. Iiii... Vê também aquelas árvores partidas. Trontos de árvores na água como no outro lago. E tudo reflete. Estão vendo os espelhos? O reflexo no lago é o mesmo. Se esse for o ambiente favorito deles, água tão clara com alguns galhos e tudo mais. Sem florestas. Parece que é onde se sentem melhor. Mas há muito alimento aqui. Umas plantas, algas. Vem. Está tudo à beira água, coberto com algas. Não sei. É um bom esconderijo porque estavam aqui agora há pouco e desapareceram. O que significa que devem estar escondidos em algum lugar. Amigos, vejam o bioma aqui. Quanto de algas há. Quase não consigo ver água mais. E a dificuldade é que não podemos filmar lá. Infelizmente não podemos ver o que está dentro. Porque está escondido debaixo das algas dessas plantas. Poderíamos voar com o drone, mas ele quebraria. Nosso drone novo. Não vamos arriscar, galera. Ia dizer. Acabamos de estrear nosso drone novo. Tivemos sorte duas ou três vezes. Três vezes sorte sobre a água. Por isso a gente segue. Não desligamos. Não desistimos. Ainda temos bastante carga. 70% de bateria, pessoal. Podemos voar com vocês por pelo menos meia hora. Aí o drone ficaria no ar. E o bom é que se estivermos de olho em todo o lago, eles não podem se esconder de nós. Não podem se esconder do drone. Somos como uma águia. Eles não podem se esconder de nós. E de cima espiamos tudo com olhos de águia. Bem, apenas um olho. Olho de drone. É só a câmera. Uma lente feita para chinita e sônica. Mas olha. Acabamos de vê-los há um ou dois minutos. Você acha que submergiram de novo? Claro. Olha só. Dá para mergulhar perfeitamente ali. Debaixo d'água. Escondidos nas algas e plantas. Provavelmente eles nos veem através desses pequenos buracos debaixo d'água. Olha. Olha. Vocês veem o nosso drone. Vocês veem o nosso drone. Mas não conseguimos ver através. Mas eles podem reconhecer nosso drone. E por isso eles desaparecem toda vez que vem o nosso drone. Mergulham de volta. E somem. Porque nós não sabemos como eles funcionam. Quão profundo é o lago? Eu já sobrevoei um pouco. Mas infelizmente não consegui olhar dentro. Talvez 20, 30 centímetros debaixo d'água. Mas é isso. Você sabe quão profundo é o lago? Vocês também não sabem. Pode ser um pouco. Mas pode ser muito profundo. 100 metros ou algo assim. Vão voar um pouco mais alto. Talvez tenhamos uma visão melhor do lago. Talvez vocês vejam algo. Quem sabe a gente deixou passar algo. Se sim, coloquem nos comentários e deixem um like. Mas o melhor é tentar procurar o lago inteiro de novo. Parte por parte. Eles têm que estar em algum lugar. O que tem em terra? Svalita e Chinita. Se foram para a terra, o que tem lá? Eles não podem ir para a terra. Em terra seria Shin, Sonic e Spongebob. Mas não estamos procurando por eles neste vídeo. Tem razão. Procuramos por Sonic Eater, Spongebob Eater e todos os Eaters debaixo d'água. E são peixes. Exatamente. Só tem a ver com água. Então em terra, de jeito nenhum. Terra. Temos que ficar perto do lago. Lago. Vocês estão vendo o lago inteiro de cima com a gente agora, cara? Eu não vejo nada agora, mas também não acho que eles podem ficar se alimentando debaixo d'água o tempo todo. Eles têm que subir para respirar, gente. Nós vimos. Eles estavam por aqui várias vezes. Vimos todos juntos, separados todos. Vimos no primeiro lago. Depois fugiram e vimos de novo no segundo lago. E depois disso desapareceu. Mergulharam. Estão com medo de nós. Eles estão de alguma forma... Não sei. Eles estão se escondendo de nós. Não sabem que Canon e Flex estão aqui agora? E se eles descobriram o nosso drone? O nosso novo drone? Então devem ter se escondido em algum lugar. Por quê? Porque é um novo drone. Tem mais poder, mais energia, mais força, mais alcance. Tudo mais, pessoal. Por isso, deixem um grande like. Inscrevam-se neste canal. Mais nitidez. Vemos tudo. É... Com o novo drone, você vê, cara. Aqui tem uma mancha amarela. Vocês veem a mancha também, né? Ali estão as nuvens. Isso poderia ser um comedor de Spongebob. É... Como o peixe e a esponja amarela juntos. Comedor de Spongebob! Isso poderia ser esse amarelo assim. Ah, é... Tem amarelo? É... Vocês viram, pessoal? É a minha mancha. Como você sabia disso? É... Você disse que era amarelo. E amarelo? O que é amarelo? O comedor de Spongebob, ele é amarelo. Não acredito, amigos. Arrepios, cara. Este vídeo é tão emocionante. Pessoal, não desliguem, sério. Continuem assistindo e deixem um like. Finalmente vimos o comedor de Spongebob novamente, mas notei algo mancha. O comedor de Spongebob estava sozinho dessa vez, certo? Espera, por quê? Onde está o comedor de Shin? Onde está o comedor de Sonic? Olha, ali tem duas pessoas correndo. Aquela é a ponte? Eles estão fugindo? Tem duas pessoas correndo. Eles também viram. É o comedor de Spongebob, por isso estão correndo. Gente, eles estão com muito medo. Essas duas garotas aqui estão com medo. Mas temos vocês e por isso não temos medo. Estamos bem, bem no alto e bem, bem longe deles. Eu ia dizer, fazemos isso o ano todo de casa e só mandamos nosso drone para o céu. Certo, no pior caso, nosso drone é destruído. Seria triste, mas não nos acontece nada. Esse é nosso novo drone. Isso não seria tão ruim. Ah, 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 ah. Vocês viram só neste vídeo que desembalamos para este vídeo. Mas se quebrarem ele para vocês neste vídeo, então é isso, Flex. O importante é que nada acontece conosco e nem com vocês. Vocês estão seguros, só estão assistindo aqui. Estamos em casa, vocês estão em casa ou no celular. Então deixem um like se estiverem no celular ou em casa. Ok, Flex, para onde vamos voar? Ah, ali está ele, não. Oh, meu Deus, desculpa. Eita, ali está ele, pessoal. Vocês viram? Ambos estavam aqui, ambos estavam aqui. Cara, incrível. Estou te dizendo, eles vão ter que aparecer um dia e pegar ar. Transformador e comedor de Sonic aqui neste lago, ao vivo na câmera. Eles não podem ficar debaixo d'água o tempo todo. Vocês também não conseguem segurar a respiração debaixo d'água para sempre. Eles também precisam aparecer e pegar ar. Exatamente. Claro, por quê? Porque o Shin é o Sonic e o comedor de Sonic é... E Bob Esponja, bem. Bob Esponja mora debaixo d'água, mas já foi muitas vezes à terra, até com David Hasselhoff. Você está certo. Pessoal, continuamos na ativa. Continuem assistindo. Vocês veem. Estou bem no alto. Se virem algo, nos avisem. Estamos tão altos que temos quase todo o lago na câmera agora. Seja honesto. Mas o que se captura aqui, Flex, cara? A esquerda e a direita na costa, muitos, muitos esconderijos, eu diria. Muitos, muitos esconderijos. No meio parece ir fundo e ao redor tudo florestado. Isso pode ir muito fundo. 100 metros, no mínimo, pode ter essa profundidade. E ao redor tudo cheio de árvores. Totalmente. E se o Bob Esponja tiver uma casinha lá embaixo? Então, talvez uma banana, não um abacaxi. Infelizmente, não podemos mergulhar. Não podemos mergulhar com o drone. E nós dois não podemos mergulhar porque não estamos lá para monitorar. E os melhores fãs do mundo todo lá fora são vocês. Por isso, pessoal, deixem um like para nós e, claro, para vocês mesmos também, para que possamos ver. Flex, cara, estou descendo exatamente agora. Você vê aquele ponto branco. Estão vendo aquele ponto branco? O que é isso? Tem duas linhas entrando na água ali. Eu vejo, mas não consigo reconhecer direito. Sim, mas o que é isso? Devo voar mais perto? Sim, um pouco. Vem, pessoal, vamos voar mais perto. Vocês também estão vendo. Pessoal, com os olhos, estamos olhando bem de perto. O que é isso, branco ali? Não posso te dizer, cara. Bem aqui, certo? O que está acontecendo? Este é o nosso novo drone. Nosso novo drone. Não consigo mais controlá-lo, cara. Como assim você não consegue mais controlá-lo?